Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do Techstalk. O episódio que vocês vão ver agora foi gravado no finalzinho de dezembro. É com o Fernando da Autoglass. Papo incrível, vocês vão gostar muito. E aproveitem, o Fernando não é muito de dar entrevistas, então foi um privilégio nosso poder ter ele aqui e ele contar tanto sobre a carreira dele, sobre a empresa e os planos que eles têm daqui pra frente. Eu tô fazendo essa abertura aqui na frente, no nosso estúdio, que a gente resolveu, no meio do caminho, na virada de ano, fazer um estúdio um pouco diferente, um cenário um pouco diferente. Então, esse episódio que vocês vão ver ainda é com o cenário que a gente gravou a primeira e segunda temporada e agora, a partir do próximo episódio, da terceira temporada, vocês já vão conhecer o cenário novo. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder a estreia também do novo cenário, mas vocês vão gostar muito do episódio que vem agora. Aproveita. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nova temporada do Techstalk, a nossa terceira temporada. Um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente começa hoje com o Fernando Carreira, que é CEO do grupo Autoglass Maxpar, com atuação nacional por meio de mais de 80 lojas próprias, e eles têm mais de 3 mil credenciados. É um time de quase 5 mil pessoas em todo o Brasil. O Fernando é formado em administração de empresa, com pós-graduação em marketing pela AGV, e ele transformou um pequeno negócio, o Capsaba, uma loja focada em vidros, que o pai dele fundou há alguns anos, junto com o seu irmão, na maior distribuidora de vidros e acessórios automotivos da América Latina. Então, vocês podem imaginar que ele tem um bocado de histórias muito interessantes. A gente aqui no OFF já vinha conversando e se deixasse, a gente continuava aqui, não ia gravar. E além de prestar serviço para as principais seguradoras do Brasil, eu acho que todas ou quase todas a gente vai conversar aqui com o Fernando e descobrir. Fernando, obrigado. Obrigado por expor do teu tempo aí e vir aqui pra gente bater esse papo. Prazer, hein? Boa. Fernando, conta aí um pouquinho pra gente como que começou a Autoglass, de onde veio a Autoglass, né? Como que... o que seu pai tinha fundado, o que ele construiu até aquele momento, e quando você e teu irmão entram no negócio, qual é a mudança que vocês fazem? Perfeito. Bom, a história da família dentro do negócio é uma história de 55 anos. Então, na época de 60, meu pai, junto com mais outros sócios, abriu uma pequena loja de vidro automotivo. Durante alguns anos, eu e meu irmão trabalhamos com ele. E no início dos anos 2000, eu e meu irmão saímos e aí sim abrimos a Autoglass, a marca Autoglass. Ficava em Vitória. Em Vitória. Tá. Vitória. Dentro de um contexto que, naquele momento, começou-se a ter serviços de vidros, a troca de vidros, dentro do seguro de automóvel. Então, até então, esse tipo de dano, ele ficava descoberto, em função da franquia do veículo. E, em determinado momento, começou-se, olha, você quer ter a cobertura para esse tipo de dano, de evento, que hoje você tem que tirar dinheiro do bolso? Contrata uma cobertura adicional pequenininha aqui. Se acontecer isso, você vai estar protegido e não afeta a sua classe de bônus. E começou a ser comercializado. E nós entendemos que isso aí era uma oportunidade. E aí, nós começamos também a oferecer o serviço para o mercado de seguro. E daí, do ano de 2000 para frente, a gente tem vindo numa evolução nesse mercado. Já tinha todo o know-how na parte de vidros. Então, para vocês era até meio óbvio. Era só aumentar o público possível para aquele... O mercado endereçável, né? Para aquele produto. E em que momento que vocês começam a nacionalizar, assim? Então, nesse primeiro momento, imagino que as unidades que faziam isso eram lá em Vitória mesmo. E como que é esse movimento de expansão pelo Brasil inteiro? Ele foi acontecendo de maneira simultânea, porque a gente também, nesse mesmo momento, a gente também começou a desenvolver uma atividade de venda distribuidora, de atacadista. Ainda era um momento pós-Color, que é onde ele abriu a importação para veículos importados. Então, tinha um espaço aí para trabalhar nesse nicho de importado. Então, nós começamos, a gente foi meio concomitante, ao mesmo tempo, ter outras operações em outros estados, tanto para atender a parte de distribuição, como atacadista, e também para atender o mercado de seguro. E aí foi progressivo isso. E vocês sempre trabalharam nesse modelo de ter algum estoque desses vidros, é isso? Sim. E aí você começava a usar esse seu centro de distribuição para fornecer também para outros lojistas, outras oficinas. A gente estava conversando aqui um pouco, né? E essa expansão hoje para 3 mil credenciados, já teve outros modelos? Vocês já usaram franquia? Já foram outras formas de se fazer isso? Já, já testamos o modelo de franquia, chegamos a ter 8 franqueados, mas foi um modelo de negócio que não teve boa aderência para o negócio. Eu achava que era tudo franquia, então, até quando eu li a pauta, eu falei, cara, mas toda essa rede própria é bastante, né? Sim, é tudo próprio. O modelo de franquia não teve aderência. Há uma situação onde você fica nas duas pontas, tanto como fornecedor, como cliente. Então, gera conflito de interesse. Entendi. Aí, com o passar do tempo, a gente eliminou esse modelo de negócio. Legal. E aí, o que vocês fazem hoje é credenciar. Então, você pega oficinas, pontos de reparo pelo Brasil inteiro, treina essa equipe para fazer o processo da forma de vocês e eles começam a receber demanda, é isso? É isso. Exatamente. A gente falou rapidinho aqui e eu queria dividir com todo mundo. você deu um exemplo lá de fazer sanduíche, né? De como expandir um negócio desse, por que ter tantos processos. Eu, recentemente, fui cliente da Autoglass via a Porto e a HDI. Então, eu tive dois eventos de quebrar o sinistro, quebrar o retrovisor na coluna do prédio, prédios diferentes, carros diferentes, mas, no fundo, era só para testar o serviço das companhias e eu fui atendido por vocês e eu achei, assim, o processo absolutamente fantástico. Achei a experiência como consumidor muito, muito boa. Tanto desde o call center, quando eu sou direcionado e eu entro na esteira da equipe de vocês, quando eu digito lá um número para danos de retrovisor, farol, lanterna, até dentro da loja mesmo, quem fez o serviço de troca. Como que você faz, como que você cria essa padronização, esse nível de qualidade? É, só lembrar assim, o call center já é nosso, já, né? Sim. Então, assim, toda a esteira é toda nossa. Uma coisa que eu aposto muito, Emílio, sim, é pessoas. Então, a capacitação, você dar clareza do que se espera do colaborador, qual é a missão dele, você ter ele engajado no seu objetivo principal, é o ponto de partida. Isso, eu sempre acreditei muito. Então, existe vários mecanismos para você fazer isso. Existe uma capacitação, existe um trabalho da parte de pessoas do RH, de trazer engajamento. Então, o propósito do negócio está alinhado com o propósito dele também. A gente procura muito, assim, ter um clima dentro da empresa, um clima que seja agradável. Eu costumo dizer, eu tenho um vídeo admissional, quando a pessoa está fazendo o onboard, ela começou, chegou para trabalhar com a gente, e uma das coisas que eu coloco nesse vídeo é o seguinte, olha, se você que está chegando hoje para trabalhar, que está autoglass, se você me perguntar, o que eu mais espero de você? Eu vou te responder uma coisa, é simples, o que eu mais espero é que você goste do que você faz, que você goste do que você vai fazer. Porque ninguém faz mal feito aquilo que gosta. Quando você gosta do que você faz, você quer ter orgulho do que você fez, você quer contar para as pessoas o que você fez, porque você fez bem feito. E quem gosta do que faz, tem outro ponto. Ele se preocupa com detalhe, ele se preocupa com a pequena coisa. Então, eu cito o exemplo seguinte, o cliente levou o carro na nossa loja, ele foi atendido no horário combinado, o carro foi entregue no horário combinado, o serviço perfeito, tudo certinho. Mas, ao entregar o carro, o técnico não percebeu que tinha um caquinha de vidro no banco de trás do carro do cliente. Ele sai dali, vai na escola, pega o filho, a criança na escola e vai para casa. A criança corta o dedo naquele caquinha de vidro. Será que aquele caquinho de vidro, aquele detalhe, não comprometeu todo o resto? Sim. Então, o que faz as percepções são detalhes. Sim. E quem gosta do que faz, ele se preocupa com detalhes. Ele se preocupa com a percepção, ele se preocupa em mostrar isso para o cliente. Não só mostrar, na verdade, fazer isso. Então, um ponto que eu acredito muito é essa questão do engajamento. Eu falo, uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, e aí é o ensinamento da minha mãe. Eu era moleque, estava pensando o que eu ia fazer na vida, e ela falou, filho, procura fazer o que você gosta. Mas se você não conseguir, procura gostar do que você faz. Vai dar certo do mesmo jeito. Então, esse é um ensinamento que eu coloco, que eu tenho, carrego na vida, e sempre que eu tenho oportunidade, eu passo isso para o time. Fantástico. Eu queria ser médico, mas não consigo. Eu vou estar lá para a brisa. Mas olha que legal. Você tem contato com o carro, que são produtos que têm alta tecnologia. Todo dia você aprende uma coisa nova. Você se relaciona com pessoas, pessoas interessantes, pessoas... Porque o público que vai na nossa loja é um público de bom nível. Você vai estar interagindo com pessoas de bom nível, iguais ou melhores que você, normalmente. Você tem muita coisa para aprender com elas. Então, é mostrar o que tem de bom no que você faz. Sim. E o interessante é isso que você falou de gostar, né? Porque o que me veio à cabeça é que quem gosta chama e traz as pessoas próximas dele, né? Então, se ele está fazendo aquilo para as pessoas do convívio dele, próximas dele, a chance dele querer cada vez mais fazer melhor, se preocupar com os mínimos detalhes... E o que eu achei interessante nessa fala é... É mais simples, né? É mais simples do que... Poderia ter uma resposta muito rebuscada, né? Mas você fala, cara, faz o que você gosta. Goste, tenha a paixão por aquilo que você está fazendo. Com certeza, todo o resto é consequência disso, né? Sim. Pô, fantástico. E eu costumo ainda agregar o seguinte, assim, olha, na hora que você não estiver gostando, não fica com a gente. Não trabalha mais com a gente. Não vai ser bom para você e nem para a empresa, mas vai ser bom para ninguém. Então, não se torture. Sim. Aí só para acrescentar mais outra coisa que eu costumo dizer, né? Que é o seguinte, se você parar para pensar como é que é a vida da gente, você tem a sua infância e adolescência, você tem sempre alguém mandando em você que os seus pais, o seu dinheiro é restrito, isso. Você começa a trabalhar. Você trabalha normalmente o quê? 35, 40 anos? Vamos falar 35 anos? Médio, né? Depois, aí você pode passar a descansar, coisa e tal. Durante esses 35 mil anos, não são os melhores anos da sua vida, não? Porque você tem a saúde, você tem a disposição, você está... Tem dinheiro, você está com algum dinheiro, etc e tal, né? A partir dali, depois dos 35, alguma coisa vai faltar. A saúde, alguma coisa vai ficar para trás. A disposição, a vontade de fazer. Aí, vamos pensar mais um pouquinho. Durante esses 35 anos, você trabalha o quê? Oito horas por dia? Tem gente que quer mais. Sim. Mas, miseravelmente, oito horas é o normal, você dá para dizer que é a média. Essas oito horas que você trabalha, não são as oito melhores horas do dia, não? É a hora que você está disposto, a hora que você tem o sol, que você tem o dia, né? É a melhor parte do dia que você está trabalhando. O ápice do dia, né? Então, você trabalha as oito melhores horas do dia, durante os 35 melhores anos da sua vida. Você vai trabalhar em aquilo que você está te torturando, que você não gosta? Você está jogando a melhor parte da sua vida no lixo. Sim. Então, a minha recomendação para eles é essa. Outra coisa que eu costumo dizer também é o seguinte. É um público muito jovem. Na última radiografia que a gente fez do Great Place to Work, a idade média dos colaboradores, a gente só perdeu para o McDonald's. Nosso público é muito novo. Caramba! É. Então, esse público novo, a gente procura despertar nele também uma coisa, assim. É a vontade de aprender. A vontade de se desenvolver. A vontade de não se conformar com o que ele sabe. Procurar saber mais. E eu falo o seguinte, olha, o conhecimento é a única coisa na sua vida que nunca ninguém vai tirar de você. Isso, você pode adquirir um bem, um carro, alguma coisa. Aí, daqui a pouco, Deus me livre, mas surge um problema de saúde na família, num filho, numa esposa, numa alguém que você gosta, que você ama. Você não vai gastar o que você tiver? Sem dúvida. Com a educação, com o conhecimento. Com o que você sabe, você recupera isso. Uhum. Então, o maior patrimônio que você pode adquirir é o conhecimento. Sem dúvida. Isso que você comentou, né? Se você não estiver feliz, se você não estiver fazendo o que você gosta, se estiver sendo uma tortura para você, não fique, né? Não fique. O fundador da Zappos, que é uma empresa de sapatos nos Estados Unidos, que vendia sapato online, é uma história fantástica. E quando dava quatro meses, cinco meses de trabalho, eu não lembro ao certo o valor, mas ele oferecia, assim, cinco mil dólares para a pessoa não continuar trabalhando na empresa dele. Porque ele falou, cara, se eu estiver aqui por causa dessa grana, vai me custar, assim, como empresa, vai custar muito mais. E isso pode ser uma ajuda para você ser feliz, para você mudar de vida. Estuda alguma outra coisa que você queira e vai mudar de vida. Então, é interessante, né? Às vezes tem uma situação dessa em que todo mundo se tortura e, na verdade, o que todo mundo queria era seguir sua vida, né? Seguir os 35 melhores anos da sua vida fazendo alguma coisa que você gosta. Isso. Legal isso que você faz do ter o vídeo de onboard, né? Porque, de alguma forma, bem ou mal, as pessoas conseguem te ver, né? Como o CEO da companhia. Você dividir, você comunicar, conversar com elas. Aqui na Texas a gente tem estrutura infinitamente menor. E uma das coisas que a gente fazia era ter o contato com as pessoas, né? Queria, assim. E uma época a gente começou a contratar bastante gente. Falava, cara, não dá. Vamos fazer um vídeo. Como que eu posso estar presente mesmo quando esses volumes não forem suficientes? Mas esse onboarding é... E isso é crucial, né? Isso implica, desde o primeiro dia, a tua visão de empresa, né? Como é a cultura dentro da empresa. O que que... Como foi esse processo para tornar a Autoglass a maior empresa hoje de distribuição de vidros e acessórios? Na América Latina. Hoje vocês estão presentes em outros países também? Com esse mesmo modelo que vocês atuam no Brasil? Sim. A gente está presente na Colômbia, falando assim, é um país só onde está, né? É uma operação que ela tem 4, 5, 5 anos, que ela começou em 2017. E ela está no processo ainda de amadurecimento. É um objetivo, nós aprendemos a trabalhar em outros mercados. E aí, a curiosidade que eu tenho para falar sobre isso é que muita gente me pergunta, por que a Colômbia? Era a próxima pergunta. E aí, o motivador é o seguinte, tá bom, vamos sair do Brasil. Vamos sair do Brasil, vamos para o mercado americano? Opa, acho que... Talvez seja outro jogo. O tiquete é meio alto aí para a gente. O buraco é mais embaixo. Ah, então tá, vamos para o segundo mercado da América. México. A gente olhou para o México, viu players estabelecidos, viu um mercado que já tinha uma certa consolidação, já tinha alguma coisa acontecendo ali. Qual o terceiro mercado? Argentina. Aí, você olha para a Argentina, você tem uma instabilidade política e econômica muito grande. Você põe dinheiro, mas você não tira. Qual o quarto mercado? Colômbia. Vamos lá, Colômbia. É uma frota em torno de 5 milhões de veículos, mais ou menos. Porque para nós, o dimensionamento de mercado é a frota, é circulante. Não tem o produto seguro na Colômbia. É um produto ainda bem simples. Eu digo que o produto seguro, o mercado colombiano em geral, é o mercado do Brasil há 10 ou 20 anos atrás, talvez. Entendi. Então, a sofisticação que existe ainda é baixa. Então, o nosso serviço lá é um serviço novo, é uma inovação que nós levamos para o mercado colombiano. Paralelo a isso, nós encontramos também um CEO de uma das companhias presentes no mercado, que tinha sido o diretor de sinistro aqui no Brasil de um cliente nosso. E ele estava buscando algum serviço novo, alguma inovação para agregar no produto dele. Entendi. Então, a coisa encaixou. O tamanho do sapato é o nosso pé, o tamanho do mercado, o risco envolvido. Tem um cliente que tem interesse. A parte de distribuição também era um mercado bem diluído, pouco maduro. Então, hoje nós já somos, dentro da nossa área de comércio, nós já somos o maior distribuidor de vida da Colômbia hoje. Vida automotiva. Tanto fazendo serviço de reparo, como vocês fazem aqui no Brasil, como distribuição mesmo para todos esses outros fornecedores. Principalmente distribuição. Principalmente distribuição. Principalmente distribuição. A área de comércio já assumiu um protagonismo lá bem relevante no mercado. E as características do mercado colombiano, no que diz respeito às coberturas de vidro e tal, hoje, nessas companhias que tem, já é similar ao que tem no Brasil? O tipo de sinistro também é similar? Tem alguma peculiaridade no mercado colombiano? Não, é bem similar. É? Bem similar. O produto lá ainda não está com a sofisticação que nós colocamos aqui. Ele ainda está num estágio mais simplificado. Mas é uma questão de roadmap a gente ir gradualmente fazendo a evolução do produto no mercado local. E lá na Colômbia tem sido boa a aceitação da oferta desses produtos? Lá também é oferecido pelos corretores, certo? Sim, exato. Tem sido boa a penetração? Tem crescido bem dentro do mix de... Sim, sim. Está dentro do roadmap que a gente imagina. Imaginou. A gente não tem como esperar uma conversão de 80%, 90% aqui no Brasil, mais de 95% das apólices tem a cobertura desse nosso serviço de vidro. Tem o serviço de vidro embutido. Lá, obviamente, é o mercado que ainda está aprendendo a usar. Então, você tem taxas de conversão menores, mas o mais importante, você vê a curva ascendente. A curva é ascendente. E falando um pouco da Autoglass, desses braços, das formas de atuação, tem o Instituto Autoglass. O que é o Instituto Autoglass? É a nossa área, nosso braço, que está muito relacionado ao ISG. Tá bom. Então, as pautas do ISG são, normalmente, são 18 pautas. Então, você tem lá, por exemplo, acabar com a fome no mundo, acabar com a educação. Tem vários pilares. Questões climáticas. Então, nós elegemos seis e essas seis pautas estão conectadas com o Instituto. Então, só para citar um exemplo, por exemplo, o consumo responsável. Então, 70% da nossa rede, ela tem geração solar, energia solar. O outro aspecto que é, assim, super relevante, é a logística reversa que a gente faz do resíduo. Então, ah, legal, você trazer o vidro para fazer a reciclagem. É, só que não é tão simples assim. Por quê? O parabrisa, ele é formado por um vidro, uma lâmina de vidro, uma lâmina de plástico e outra lâmina de vidro. Tá. Um vidro de garrafa, você leva em qualquer vidraria, ele vai derreter aquilo e vai fazer outro vidro. O parabrisa, não. Por quê? Você tem o plástico no meio. Então, são poucas empresas de reciclagem que moem o parabrisa, separam o plástico do vidro. Aí sim, destina o vidro para fazer a reciclagem. O plástico vai para outro lugar. Então, o parabrisa que quebrou em Manaus, Manaus são 15 dias de trânsito, de transporte para ir ou para voltar, passa por barco, contêiner, tudo o que você pensar. A gente tanto leva como traz o resíduo, traz o vidro quebrado de volta para a reciclagem. Caramba! Ah, é em Pelotas, Rio Grande do Sul. Traz para cá também. Porque é em São Paulo que tem essa empresa aqui, em Guarulhos, que faz essa moagem do Paraluíza para poder fazer o descarte, a reciclagem adequada. Então, a logística reversa, ela é cara e é complexa, não é simples. Um dos pilares do Instituto é apoiar isso daí, a operação nossa para fazer isso. Não só do vidro, mas também peças plásticas, que você tem farol, você tem um monte de coisa. E o detalhe, o vidro, se ele é descartado em aterro sanitário, você sabe qual é o prazo de degradação no vidro? Não. Nem eu. A gente ainda não chegou, né? Ninguém viveu para poder saber. Mas, assim, o número que se fala hoje é de milhares de anos. Ele não degrada. Ele vai sempre ficar lá, vai continuar lá. E esse especificamente, são dois que degradam dificilmente, né? O vidro e o plástico. Você vai ter aquele negócio lá. Isso. Aí tem outros trabalhos também, que é com relação à educação. Então, o próprio nosso centro corporativo de educação, ele também tem o viés, ele tem um direcionamento que está conectado com o Instituto. Então, por exemplo, a gente tem algumas capacitações para algumas comunidades que estão ao redor. Então, capacitação de questões básicas de lógica de desenvolvimento, até para a molecada que quer entrar nesse negócio. A gente dá algumas noções de robótica para ele, para começar a trazer ele para dentro da lógica de desenvolvimento. E tem outros, e também tem outros pilares aí relacionados a isso. Governança, obviamente, é um dos pilares que a gente trabalha. E quando que surgiu o Instituto Autoglass? É recente? 2008. 2008? Ah, já tem bastante tempo. Caramba. Assim, não era uma pauta hype ainda, né? Não era uma pauta... Não, não era. Pô, que legal, que legal. Quantos atendimentos vocês fazem hoje, assim, big number, assim, o que que... Quantos carros passam, ou para troca de vidros, ou o número que for, que você usa, assim, né? Qual é o big number da Autoglass hoje? Na rede nossa, de lojas nossas, passa em torno de 700 mil carros por ano. Outra vida. Todos eles deixam algum resíduo lá, né? Todos eles largam alguma peça lá dentro. A princípio, sim. Sim. Legal. Um outro ponto que eu queria abordar, que a gente até conversou no off, eu acho que na verdade, eu recebi o Fernando lá no escritório, né? Aqui do outro lado, na rua, e contei para ele meus sinistros e tal, e perguntei, cara, como é que você treina seu time? Porque acho muito impressionante, né? A gente, eu, fazendo aqui, né, o elogio, a gente tem bastante contato com o Regis, que está há pouco tempo na Autoglass, e a gente achava que ele era um dos fundadores, porque parecia que ele tinha muitos anos na Autoglass. Paixão, quanto o cara manja e tudo mais. E aí eu fui numa loja da Autoglass e eu vi que isso é meio DNA. Todo mundo é um pouco assim. Como que você treina 5 mil colaboradores, né? Claro que não são todos de uma vez, mas como é que você vai treinando um time desse tamanho, né? Sim. É, a estrutura nossa de capacitação, ela é bem robusta. Então, sim, hoje só para capacitação a gente tem um time lá de em torno de 20 pessoas, mais ou menos. E aí, isso é um detalhe, né, assim, que é meio aquilo que você acredita, né, que eu acredito. A síntese é uma frase, eu não me recordo bem quem foi o autor dela, que perguntaram para um empresário, assim, escuta, você gasta tanto dinheiro com investimento, investindo tanto na capacitação de funcionários, né? Você não tem o risco de você perder esse colaborador para outra pessoa depois? Você treina, ensina, investe. E ele vai embora? Ele vai embora? Esse é o risco, você não considera isso? Ele falou, é, é que eu considero também o risco de eu não investir nele, eu não treinar ele e ele ficar. É muito pior. É muito pior, você vai ter alguém que não vai estar conectado com você, não vai ter capacitação para poder fazer o que você precisa que seja feito. Então, isso aí, essa experiência que você teve, eu fico muito feliz de ouvir com um depoimento desse, de pessoas que eu tenho em relacionamento. mas o trabalho de capacitação, ele é muito forte. Então, tem um trabalho de capacitação, de aculturamento, obviamente também conectado com o processo para a engrenagem funcionar. Então, acho que o que você percebeu foi o fruto desse conjunto aí. E indo na loja, nessa minha experiência, na verdade, essa minha pesquisa de mercado, indo na loja lá, eu vi que tem uma série de serviços. E até ontem, comentando com o meu primo, eu falei, amanhã eu vou conversar com o Fernando da Autoglass e tal. Eu sempre divido com algumas pessoas para ver o que as pessoas falam. E existe muito, é muito forte, a impressão de que a Autoglass é 100% vidro, é só vidro. E até foi para a gente, quando a gente conheceu a cobertura de pneu aqui na Tex. E cada vez mais eu vejo que esse portfólio vai expandindo. Hoje em dia não é só vidro. Hoje em dia a Autoglass é muitas outras coisas. Quais são essas coisas? Quais são esses produtos? Corretores que estão assistindo a gente, esses produtos são disponíveis, são disponibilizados pelas seguradoras, eles também existem dentro do teleporte, para que você possa selecionar e ofertar para o seu segurado. Mas quais são esses serviços hoje disponíveis? Alguns deles, né? Porque eu tenho uma lista aqui na minha frente, que ela é longa. Tá certo. Bom, o vidro hoje dentro do grupo todo, ele representa menos de 50% do nosso negócio. Caramba! É, em torno de 45% aproximadamente. Tá. Os 55% são preenchidos por outros produtos e serviços. Então, aí eu preciso separar um pouquinho. O que é o Grupo Autoglass? Quando eu falo Grupo Autoglass, o que é? Eu estou falando de duas unidades de negócio. Uma unidade de comércio, que são as lojas onde você foi trocar o seu vidro, sua peça, se eu falo, sua lanterna. E outra unidade de negócio, que é a nossa área de gestão de serviços, que é quem lida com o mercado segurador. Então, ultimamente, de três anos para cá, nós estamos criando uma outra marca, trabalhando junto com a marca Autoglass, então é Autoglass e Comércio e Maxpar Serviços. Atualmente, a gente usa as duas marcas de forma conjugada, Autoglass e Maxpar. Bom, no pilar nosso de comércio, nós fomos desenvolvendo um portfólio de produto mais robusto para o mercado de colisão. Então, além do vidro, nós temos uma linha, nós somos o maior distribuidor de retrovisores, nós somos o maior distribuidor de iluminação, de faróis, lanternas. A gente tem também, muito forte, a distribuição de para-choques, nós somos também o maior distribuidor de para-choques do Brasil. Incorporamos a linha de suspensão, a linha de arrefecimento, radiadores, condensadores de ar-condicionado, a gente também trabalha. Alguns itens desses são mais direcionados à distribuição, à tacadista, fornecendo para outras lojas e oficinas, frotistas. Outros a gente também disponibiliza na nossa loja, para atender na consumidor final, para a instalação. Então, o consumidor final pode comprar de tudo também, mas alguns itens a gente não instala nas lojas. Entendi. Bom, então, o desenvolvimento de produtos dentro do pilar de comércio, ele abrange principalmente essa linha de colisão. Então, a parte de suspensão, necessariamente não é uma colisão, mas também pode ser colisão. Pode. Bateu na guia, caiu no buraco, estourou o seu pneu, se for suspensão, o que for, a gente também trabalha com esses produtos. Bom, aí no pilar de serviços, o produto tradicional nosso é o vidro, farol, antena e retrovisor. A cobertura, antigamente a gente chamava de completa, hoje praticamente virou básica. Virou básica. Virou básica. Que bom, que bom. E aí nós temos mais dois pilares. Um é o pilar de pequenos reparos. Então, aquele dano na lataria, na pintura, até no próprio para-choque, ele está coberto dentro disso. Isso era uma demanda que a gente percebia, esses pequenos danos, o segurado não utilizava, porque a franquia é maior do que isso. Sim. E a gente percebeu que a adesão, o nível de satisfação, o NPS desse serviço, dessa cobertura, é altíssimo. É muito interessante isso. E o que a gente faz? O que essa cobertura cobre? Ela cobre o seguinte. Ah, amassou a porta, amassou o para-choque, empenou o para-choque, a gente cobre o valor da mão de obra, até o limite de cobertura, e a gente cobre o valor da mão de obra. Ah, mas e se precisar trocar a peça? Se precisar trocar a peça, a gente apoia, a gente indica, olha, você vai precisar dessa peça, o prestador está indicando isso, e nós podemos te indicar a opção de você comprar aqui, aqui, aqui e ali. Ou o próprio oficina pode fornecer. Então, a gente também apoia ele na eventual necessidade de trocar a peça. E o serviço está coberto. Conseguiu recuperar? Ótimo, não precisa trocar nada. Não conseguiu recuperar? A gente apoia ele na troca da peça. Isso é um serviço que tem a percepção de valor muito alta. O outro pilar é... Ah, ia até fazer uma parte. Esse pequeno dano da pintura tem... Alguns corretores, eles confundem com o serviço anterior que a gente tinha divulgado, que era reparo de arranhões e martelinho de ouro. Tá. Isso também está coberto, também está dentro desse pacote de pequenos reparos. Mas pequenos reparos é mais abrangente. Mas é muito mais abrangente. Então, assim, ah, é só martelinho de ouro e arranhões? Não, não. Ah, o arranhão é o reparo sem pintura? Não. Também cobre pintura, também cobre amassado, ele cobre a deformação no para-choque. Ele é mais abrangente. De certa forma, é o que está abaixo da franquia. É. É, exato. Porque aí mesmo que tem uma monta alta, mas ainda não atinge a franquia, pode ter troca de peça e tal, tem esse processo de indicar o fornecedor para isso. Então, você imagina assim, ah, você estacionou o carro em algum lugar, quando você foi pegar o carro, a sua porta estava amassada, estava afundada para dentro ali. Não necessariamente você vai precisar trocar a porta. É muito comum você conseguir recuperar. Sim, entendi. E isso aí está coberto. E isso também não impacta em classe de bônus? Não, também não. Legal. O terceiro pilar, então assim, olha a evolução do vidro. Eu pedi para a minha corretora colocar, né? Eu tinha recebido um cálculo sem. Aí eu falei, coloca a cobertura de pneu, porque eu conheci a Autoglass, eu tinha acabado de trocar o pneu do meu carro, porque eu estourei num buraco ali na Sumaré. E aí agora eu já estou preparado, então já me garanti. O terceiro pilar de serviço é justamente o pilar de pneu de suspensão. Sim. Isso aí até vale um comentário que a área de produto das companhias, às vezes elas dão nomes diferentes para essa cobertura, e também às vezes faz alguns ajustes de features do produto, de características do produto, dentro do que ela entende como mais aderente ao que ela quer. Sim. Mas, em linhas gerais, o produto, ele cobre danos ao pneu e à suspensão. Tá. Então, bateu no buraco, fez a bolha na banda lateral, rasgou, trincou a roda, quebrou a roda, a gente cobre o pneu, cobre a roda, tem gente que não sabe disso, a corda roda também é coberta, e toda a parte de suspensão. Ah, empenou a balança, amortecedor, coluna do amortecedor, isso tudo tem cobertura. Obviamente, novamente, tem só o detalhe que alguma companhia pode falar assim, ah, não, eu não quero, eu só cobre o pneu e roda a suspensão, não. Então, às vezes tem alguns ajustes aí, de companhia para companhia. Mas o produto completo nosso é cobertura de tudo. E quando, né, corretores que estiverem assistindo, faz os cálculos, faz um cálculo no teleporte, ou na ferramenta que você utilizar, ou no site da companhia, e coloca essas coberturas e tira elas, só para vocês verem as variações de valor. Assim, é extremamente vantajoso. Estou falando isso como consumidor, porque nem o que eu conheço aqui da Tex, né, pedindo para o meu corretor para colocar. E, assim, é muito mais provável, eu não sei se tem alguma cidade do Brasil que não tem buraco, né, talvez tenha, mas eu não conheço. Mas é muito mais provável o seu segurado usar uma cobertura como essa, que foi barata, e dar o valor inteiro ao seguro, né, achar que valeu a pena ter feito o seguro, do que uma colisão grande, que ele vai usar franquia, que ele vai ter um transtorno, que não sei. Então, o uso desses serviços, né, a oferta desses serviços trabalha positivamente para a experiência do uso do seguro, né? Sim, um detalhe ainda, Emi. Se você parar para olhar, assim, ao longo dos anos, a franquia, ela tem aumentado, ela tem ido para valores maiores. É uma forma de pesar menos no prêmio. Então, o que acontece? Você fica com uma faixa de valor razoável, sem cobertura, sem proteção ali. Esses três produtos nossos abrangem, assim, uma quantidade enorme de eventos. Mas enorme. Então, a franquia é alta, mas você tem um monte de coisa. Então, por exemplo, você deu uma encostada no para-choque, sei lá onde que você queira, no estacionamento, o que foi. Empenou o para-choque, quebrou o seu farol, e deu um pequeno dano na pintura, do seu capu, do seu paralama, o que for. Essas coberturas praticamente vão te cobrir tudo. O para-choque está dentro dos pequenos reparos. O farol está dentro da cobertura de vidro. O amassadinho também vai estar dentro dos pequenos reparos. Você está coberto. Está coberto. Eu lembro que tinha a Marítima, a seguradora Marítima no mercado, e ela tinha uma tese que... Ela cobria esses pequenos reparos, não sei ao certo como era na época, mas ela cobria os pequenos reparos com a tese de que se o carro está todo arrumadinho, a pessoa toma mais cuidado e evita a colisão maior. Estou mais atento no meu carro, eu cuido dele. Se o carro está todo arranhado, a gente às vezes vê na rua, passar aquele carro todo arranhado, amassado, e você fala, meu, vou ficar longe, e esse daí não está nem aí. Então, eu acho que são coisas que jogam junto, são muito positivas para a experiência do segurado, principalmente, porque ele consegue utilizar o seguro, ter experiência do uso do seguro, mesmo que não seja a cobertura securitária, a cobertura principal daquela pólice. O volume de acionamento é grande hoje em dia, em apólices, em termos gerais, para o uso dessas coberturas? Sim. Tem sido cada vez mais utilizado, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, os serviços de assistência, eu vou trazer o assistência 24 horas para dentro desse pacote, hoje, eles geram a percepção de valor do seguro de uma maneira muito consistente. Por quê? Se você pegar a frequência de uso do seguro, vou botar perda parcial, vou botar terceiros e tudo mais, vamos falar aí de 10%, talvez um pouco menos, acho que é mais para menos do que para mais, mas vamos falar de 10%. Junto ao serviço de assistência de vidros, se você botar lataria, se você botar pneu e botar assistência, esse número vai dar de 50% a 60% de utilização. Pelo menos 50%. Então, a chance do cara botar a mão no bolso para pagar o seguro e chegar no final do ano, ele não ter usado nada e ficar com aquele sentimento, pô, será que vale a pena fazer o seguro? Não usei nada esse ano. No ano passado também não usei nada. Paguei à toa. Paguei à toa. Essa percepção, ela tende a diminuir. Sem dúvida. Porque você usou o serviço, você usou alguma coisa daquilo ali. Então, o serviço de assistência, ele tem muito valor a agregar. Vale um ponto aí, que é a crise que a assistência 24 horas passou e talvez esteja passando ainda. Mas aí é uma questão de você, de gerenciar a qualidade do serviço, de contornar os problemas que tem no processo de prestação de serviço. Mas que, pelo que eu percebo, também está sendo contornado. Sim. Eu acho que talvez o pior já tenha passado, o mercado está se estabilizando novamente. Eu acho que daqui para frente volta para um nível de qualidade habitual e essa percepção de qualidade, ela se mantém. É interessante. O Brasil é imenso. Então, empresas conseguirem manter esse nível de atendimento, esse nível de excelência. Pô, a gente está em São Paulo, você está em Vitória, no Rio de Janeiro e tal. Beleza. Você tem um nível de estrutura grande para fazer esse suporte. Agora, quando a gente começa a entrar por diversos cidades, estados, você está falando da logística reversa de Manaus, de 15 dias, é brutal. Você fala, bom, preciso de um vidro, de um veículo que eu não tenho lá. Tá bom, seu carro está parado, um para-brisa, seu carro está parado lá por um longo período. E isso, com certeza, essa percepção de valor é muito grande. Eu, pelo menos, procuro usar bastante das assistências e tudo mais, porque é a parte, a gente até mencionou sobre seguro residencial. Seguro residencial, ele é... Eu estava conversando ontem com alguém aqui, comentou isso. O seguro residencial é de graça, né? Falei, não, como assim? Falei, não, o seguro residencial é de graça. Qualquer uma das coberturas que você usar é mais do que a pólice, do que o valor que você pagou pela pólice. Então, seguro residencial é de graça. Você vai lá, precisa de um encanador, um desentupidor, e pede lá, é muito mais barato. Eu acho que as pessoas, às vezes, quando usam seguro, tem uma baixa percepção, não conseguem mensurar o quanto custaria se não tivesse. Então, nesse exemplo, do pneu, é uma cobertura muito barata. A primeira vez que eu tive com o Fernando, que ele comentou dessa cobertura, eu perguntei, umas seis vezes pra ele, se era isso mesmo. Mas, não, mas isso é por ano? Não, mas isso é... E eu tinha acabado de comprar um pneu. Então, pô, mas se for um pneu, roda e suspensão, é 20 mil reais. É 25 mil reais, sei lá. Depende do carro, é muito mais do que isso. Então, acho que as pessoas tinham que ter um e-mail do corretor depois, falando, ó, o seu sinistro, o seu sinistro teria sido de tantos mil, mas você não pagou nada, né? O que que você imagina, assim, pro mercado de seguros, né? Quando a gente olha pros próximos anos, as mudanças que a gente já teve aqui, e pensando nessas assistências, como isso tem organizado, reorganizado, às vezes, o mercado de seguros. A gente ainda tem bastante sobreposição, né? Então, você imagina que alguém contrata seguro de carro, um seguro residencial, às vezes, tá pagando duas vezes por uma mesma assistência, cobertura, existe algum nível de sobreposição. O que que você imagina, assim, pros próximos anos no mercado de coberturas e assistências dentro do mercado de seguros? Eu entendo que o mercado de assistências, ele vai tá cada vez mais presente, mais presente nessa evolução. Muitos anos atrás, já tive com pessoas de produto, de uma companhia, umas duas companhias, eu vi isso umas duas, três vezes. Assim, ah, nosso produto, mas tem esse penduricalho de vidro, de assistência, o serviço sendo encarado como um penduricalho do seguro. Eu acho que a tendência é que a assistência vai ser tão relevante, vou fazer uma brincadeira aqui, talvez daqui a pouco o seguro vai virar o penduricalho da assistência, vai render a assistência e tem até um seguro junto, né? Dependendo de algum ramo, isso talvez até já seja realidade. Já seja assim. Já seja realidade. Então, eu entendo que o mercado de seguro, ele vai poder, a assistência vai contribuir muito com o mercado de seguro, cada vez mais. Sim. E o pacote que tem, assim, o leque de serviços que podem estar embutidos aí dentro, nós estamos falando de seguro de automóvel, mas imagine todos os outros ramos, você tem como agregar valor em tudo. Vou falar, exemplo, vida, né? Aconteceu o evento, faleceu, segurado. Você concorda que isso é um momento traumático para a família? Absolutamente. Para quem está perto? E você ter o serviço funeral, assistência funeral no seu seguro de vida, isso mitiga muito isso, apoia, ajuda a pessoa a tratar com uma coisa que não é rotina, ele não sabe como é que isso funciona, como é que, ah, tem que ir em cartório, tem que fazer o que para pegar essa decisão de obra, você ter alguém te ajudando nesse momento difícil gera valor. Estou citando só a desenvolvida, mas tem todos os outros ramos que você vai ter questões relacionadas a isso. A gente estava falando aqui agora há pouco, por exemplo, seguro de danos cibernéticos, é um seguro que ele está começando o hype cycle dele, está começando a avançar. Será que não tem serviços conectados com isso? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Dá para se pensar em serviços conectados a isso. Então, a evolução do mercado de seguros, eu acredito muito que ela vai ser além de produtos novos de acordo com a evolução da sociedade, você tem demandas novas de risco, serem cobertos, mas os serviços de assistência eles vão estar conectados com isso, eles vão estar fazendo que a geração, a percepção de valor do seguro seja maior, cada vez mais. Eu vejo em vários grupos, é interessante isso, quando a gente fala de evolução, a evolução natural do mercado, novas tecnologias se criam e você precisa começar a redesenhar algumas dessas coisas. Eu vejo muito em grupos de corretor, em fóruns, no próprio Hubble, que é uma ferramenta que a gente tem que os corretores conversam bastante lá dentro, falando sobre, por exemplo, o Farol Matrix. a gente até comentou brevemente aqui. É um produto novo, é uma tecnologia nova, cada vez mais vem sendo embarcada nos veículos, por enquanto ainda nos veículos mais caros, mas com certeza é uma tecnologia que vai baratear. E o que a gente vê é que agora ela é, normalmente ela é exclusão, ela não é coberta. isso já aconteceu com o Xenon, isso já aconteceu com o Farol de LED, isso já aconteceu. Então, essas necessidades do mercado, essas más experiências dos nossos segurados, de quem compra os produtos que a gente trabalha tanto para colocar no mercado, com certeza contribuem para acelerar esse processo de mudança. Então, essa capacidade de ouvir, eu estou dando minha opinião, cada vez mais eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de ouvir e construir o produto de fora para dentro. e não de dentro para fora. O que a rua está precisando? O que as pessoas que estão usando os produtos estão precisando? E a partir disso a gente ser capaz de modelar e entregar isso. Esse exemplo do Farol de Xenon é um assunto hoje? O Farol de Xenon não, o Farol Matrix, ele é um assunto hoje? Sim, é uma pauta. É uma pauta. É uma pauta. A gente tem trabalhado isso o tempo todo, as renovações que a gente tem feito, a gente tem sugerido as companhias a incluírem esse risco. porque a percepção fica muito ruim, a percepção de a jornada de uso fica extremamente desapontadora, comprometida o valor do seguro. Eu vejo isso para o corretor e para o segurado, porque o corretor fala, cara, eu não sei o que é o Farol Matrix, eu achei que o Farol Matrix era o nome comercial da Audi para aquele farol, entendeu? mas era um farol de LED. Então, assim, eu acho que tem uma sensação do corretor, às vezes, se sentir meio vendido, assim, você fala, porra, eu não sabia que esse negócio ia me dar esse problema, né? Mas interessante isso que você falou do talvez as assistências e essas coberturas se tornarem, às vezes, maior. O seguro de residência, eu acho que é um dos grandes exemplos disso. Só um complemento em relação ao Matrix, eu acho que esse desconforto não vai demorar muito, tá? A gente está trabalhando, a gente está vendo as áreas de produto das companhias sensíveis a isso, eu acho que dentro para o ano que vem, talvez no máximo outro, isso aí já, essa percepção, ela deve estar bem atenuada. Uma companhia ou outra, talvez ainda, que vai demorar um pouco, mas as áreas de produtos normalmente são muito sensíveis a isso, é só a questão do tempo de reação que está dentro de certa forma da normalidade. Percebeu a dor, você vai aplicar o remédio, mas o remédio demora um pouquinho para fazer efeito, né? A porrada, né? A dor chega pela área comercial, o comercial chega para produto, o produto chega para price, tem até uma cadeia aí para as coisas. E tem o próprio ranão da carteira, né? Sim, sim, sim. Então, botou cobertura, então você vai... Tem um ciclo aí para... Tem um ciclo de renovação natural, mas acho que rapidamente isso vai ser resolvido. É, o... Esse é um dos pontos que a gente escuta aqui bastante, porque como a gente trabalha com muitas seguradoras, invariavelmente o corretor usa a TEX como o centro de informação, né? Ao invés de ele disparar a pergunta para cada uma das companhias, cada um dos comerciais, ele fala, pessoal, quem tem? Porque eu tenho um carro aqui, eu preciso colocar ele e eu preciso saber em qual companhia eu coloco para ter isso. Então, é um assunto que para a gente sempre chega. Bom saber. vocês recentemente fizeram uma aquisição, né? Na IKEA. A parte de assistência deles no Brasil. Por que essa aquisição? Qual que é o... como que foi o movimento para fazer essa aquisição? Dá. Isso, é... Posso começar dizendo, assim, a nossa... Um resumo da estratégia nossa. No futuro, a Autoglass vai até vender vidro. Vai até atender. Acho muito bom esses movimentos de pivotar, assim, que é, né? Cada dia... Cada dia mais a gente ser menos alto e ser menos glass. Então, ah, vão deixar de fazer isso? Não, não vão. É que a gente entende que outros pilares e outras atividades elas vão se sobrepor ao que a gente faz hoje e ter o mesmo nível de importância ou até mais. Nesse contexto, tem essa aquisição da IKEA Brasil. A IKEA é uma empresa mexicana, ela tem uma participação no México super relevante, ela é majoritária líder de mercado lá. Mas a operação aqui, eles entenderam que não estava dentro de uma perspectiva de futuro que eles queriam, etc e tal. Então, a gente comprou a maior parte do capital, assim, 90% é Autoglass, 10% ainda continua com a IKEA México. E estamos nesse processo de entendimento da operação, entendimento dos produtos, dos serviços. Mas, principalmente, o objetivo é quando a nossa área comercial visitar um cliente, a gente tenha uma prateleira com vários produtos. Qual é a... Imagina uma farmácia e alguém chega e fala eu estou com dor. Dor de quê? Eu estou com dor disso, eu tenho esse remédio. Não, minha dor é outra, é essa daqui, eu tenho esse remédio também. Não, minha dor é outra de lá, eu tenho esse remédio também. Então, é botar uma linha de serviços mais ampla. A gente não ficar restrito quando eu falar de seguro, não ficar restrito ao seguro de automóvel. Eu possa também oferecer serviço em outros ramos também. Então, a diretriz basicamente é essa, é uma diversificação. Eu acho que até para o cliente nosso, e aí eu vou fazer uma parte aqui que eu acho que eu devia ter feito lá no começo. A Autoglas entende quem é o cliente dela. Quem é o cliente? O cliente são três. na hora que eu estou trabalhando no mercado de seguro. O segurado, obviamente, o corretor e a própria companhia. Então, a minha preocupação, não adianta eu ter um... Um deles satisfeito e os outros não. O corretor, ele está nesse contexto, ele é um cliente, o segurado é um cliente, a companhia é um cliente. E o mercado de serviços é, tá bom, o que você precisa? É um mercado de assistência. E está nessa questão do quanto que eu acredito que o mercado de assistência vai impulsionar o mercado de seguro numa perspectiva de médio e longo prazo. Esse é o objetivo. Perfeito. Eu acho bastante interessante como vocês olham para essas dores, entendem como ela pode ser sanada e quando não tem o produto na prateleira, precifica isso e cria um produto, né? Essa agilidade, assim, na esteira, eu acho bem interessante. Vou dar um comentário em relação a isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que ser flexíveis, customizar o nosso serviço de acordo com a demanda do cliente. Muitos anos atrás, teve uma companhia que virou para a gente e falou assim, Fernando, por que você não tem nada para moto? Eu estou querendo desenvolver moto. Eu falei, caramba, moto não tem para-brisa mesmo. Como é que eu faço? O que é que eu vou arranjar para você? O que é que eu vou forçar? Nós criamos a cobertura de farol, lanterna e retrovisor para a moto. Muita gente não sabe disso. Eu não sabia. Tem, moto tem. E hoje eu vou falar que nós temos uma frota razoável de moto na carteira. Eu vou falar para você que é mais de 100 mil motos. E moto, estou pensando assim, ver se o raciocínio está certo. Moto muito frequentemente é aquele tombo. É o tipo de sinistro, não é de arrebentá-la no muro. É essas pequenas quedas que ele tem. Então, na linha do que a gente falou antes, é o tipo de produto que o cara usa bastante. Se não me engano, acho que eu até falei do número errado aqui agora um pouco. Acho que são 200 mil motos que a gente tem. E o que está saindo do forno desse ano que a gente está colocando, o Edu tem trabalhado bastante nisso, que é pequenos danos para a moto. Esses pequenos reparos arranhão, amassado, tudo que não for franguia. Isso. Amassou o tanque, arranhou o tanque, o paralama, sei lá o quê. O pequeno dano é um raciocínio similar ao do automóvel. Também para moto. Já são 200 mil motos? Sim. Caramba. Tá. Também com as companhias, dentro do produto da companhia. Isso. Não é só o alto, não é só o glass. Não é só o glass. É, cada vez menos alto, menos glass. Mas a gente está falando assim, cada vez menos, eu ainda não fui, eu fiquei devendo, eu não pude ir em Vitória, na visita lá ao centro de distribuição, que não é em Vitória. O centro de distribuição é em... Guarapari. Guarapari. Mas o PP voltou, que é a diretor comercial aqui da Texas, ele voltou assim, impressionado com a dimensão de tudo aquilo. Conta um pouco para a gente qual é o porte disso. Eu acho que é relevante porque tem empresas que a gente às vezes só vê um pedacinho dela, como ela se materializa para nós, é um pedacinho. Então, quando a gente olha, tem quase 5 mil colaboradores, você fala, pô, é uma empresa grande. Aí você olha o centro de distribuição, você fala, cara, esses caras não estão de brincadeira. Você fala, cada vez menos glass, mas tem um centro de distribuição colossal, lá em Guarapari. qual que é o porte disso hoje? A nossa logística, ela é descentralizada. Então, cada estado tem um centro de distribuição. Então, São Paulo tem Jundiaí, Belo Horizonte tem, na grande Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, tem um centro grande de distribuição. Todos os estados do Brasil têm um centro? Todos, todos têm. E esse de Guarapari, ele é um pouco assim, é o pulmão nosso de abastecimento desses centros. É um empreendimento que tem em torno de 80 mil metros quadrados e ele tem a capacidade de carregar ou descarregar 26 carretas ao mesmo tempo. Puta vida! E tem um fluxo permanente lá, entra e sai, entra e sai, entra e sai. É um lugar também que a gente tem manutenção da frota. Hoje, a nossa frota logística de caminhões leves e pesados, são em torno de 200 e poucos veículos, caminhões, picapes leves dá cerca de 300 também. Então, a logística para fazer essa operação sem engrenagem funcionar, realmente, ela é complexa. Nesse centro de logístico, ele também tem uma área lá muito focada em qualidade. Então, é onde a gente faz testes, a gente faz validações de qualidade do produto que a gente trabalha. Uma das coisas que a gente tem, os produtos instalados e comprados e instalados em nossas lojas têm um ano de garantia. Normalmente, se você vai em uma concessionária, você vai ter a garantia do Código de Defesa do Consumidor que é 90 dias. Caramba. A gente dá um ano. Então, é uma forma também de diferenciar de quem acredita no que você está fazendo e no que você está falando. Sim, sim. Fazendo um paralelo, a gente no Teleporte, a gente dá garantia contratual de precisão. Então, se você fizer um cálculo no Teleporte, transmitir, dar alguma coisa errada, eu vou lá e pago. E a gente até erra, mas erra, assim, 0,00 é muito pouco. Mas é isso que você falou, você acredita no teu produto, na forma que você faz? Como que vocês fazem? Lançou um carro novo? Ele, vocês pegam um carro desse, levam para lá e faz a troca de cada uma dessas peças para criar os manuais? Assim, curiosidade mesmo. Como que é o processo para se fazer isso? No centro de educação, tem esse trabalho de entender o processo da substituição da peça, então, se desenvolve a base de conhecimento para isso. E no centro de logístico, o que faz é, o fornecedor, ele está oferecendo a peça tal. Tá. A gente traz amostras e valida aquela amostra ali, a qualidade dela. Então, por exemplo, tem câmara de vapor de sal, é como se pegasse uma peça metálica e colocasse ela para a beira do mar ali, só que com a intensidade de salinidade muito maior. Então, ela acelera o processo de envelhecimento. Então, assim, um sinal de oxidação que sugeriam naquela peça em campo em cinco anos, vai acontecer aqui em cinco dias. Tem peças plásticas, a gente põe ela em câmeras de ultravioleta, que é o que degrada normalmente o plástico, seja trinca, seja coloração, descolore, valida. Ah, chegou um exemplo que, assim, tem um valor gigantesco, mas o consumidor, o público, não sabe, é o poliuretano que é aplicado na colagem do parabrisa no veículo. Tá. Ah, o que tem isso? É uma cola que segura o vidro, né? É, que eu grosseiramente chamo de cola. É uma de cola, beleza. Só que, o vidro colado na carroceria do veículo, ele também gera resistência mecânica. Então, num capotamento, o vidro, se ele tá bem colado, tá colado adequadamente, ele vai evitar o esmagamento do teto na situação de capotamento. Certo? E aí, o que que acontece? Eu tô trocando o adesivo que a montadora botou. Eu tenho que botar um adesivo compatível. e não só tem o adesivo, tem que ter o processo também adequado pra isso. Porque aquele carro foi dinamizado pro vidro ser um componente estrutural. Mecânico estrutural, isso. Então, o que que a gente faz? Todo o adesivo que a gente compra, a gente separa lotes por amostragem e faz testes. também de envelhecimento acelerado, testes de ruptura. Então, assim, a gente aplica o adesivo num corpo de prova, na amostra, põe no dinamômetro e vai esticando aquilo pra saber com qual força que aquilo vai se romper. Isso existe uma norma técnica pra isso da BNT que tem que romper com X quilograma força. Tá. Então, tem garantido o adesivo que nós estamos usando, ele tá dentro da especificação técnica. Ah, é feito também no corpo de prova um outro tipo de teste que a gente chama de cisalhamento. Então, o adesivo tá colado ali e a força, em vez de ser de extensão, é sim de cisalhamento, que é pegar aí como se estivesse cortando. Entendi. Tem que também resistir até tantos quilogramas a força. Então, é feito o teste, todo lote de adesivo que chega, a gente separa a amostra pra testar. Porque é a segurança que nós estamos trabalhando do consumidor, a segurança que nós estamos trabalhando do cliente. Nenhuma empresa no Brasil faz isso. Confia no que o fabricante faz, toca pra frente, qualquer coisa... E vamos lá. A gente tem essa preocupação. Nesse centro de logística, como eu falei, ele tem uma área que se preocupa com isso. Então, o que a gente tá... Até aquilo que não é visto é cuidado com a questão do poliuretano, do adesivo. E... É fantástico porque... Até no... A gente tava conversando, a gente conversou bastante aqui fora, tá? Por isso que eu fico mencionando. Na cabeça do consumidor, é só trocar um vidro, né? Aí você tava falando, pô, mas aí desconecta o plug e você precisa... A central inteira é desconfigurada. Então, pô, tem um processo pra você não tirar o plug, né, dessa peça. Assim, é um nível de... 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 complexidade, né, de cuidado que é impressionante. A gente tem uma tendência a olhar serviços muito bem feitos e achar que ele é fácil. O que é natural, né? Porque... É... Igual, sei lá, usando o exemplo do esporte, você via o Michael Jordan jogando, você falava, cara, é muito... Aí você ia bater a bola duas vezes no chão e você achava difícil. É... É isso, né? Você tem um nível de treinamento de... Que você vê a execução daquele serviço, ele é muito tranquilo. Mas tem uma retaguarda pra que isso seja possível, né? Centro de treinamento, controle, teste de campo, enfim... É... É... Que é fabuloso. Acho que as pessoas conhecem pouco isso, né? Normalmente. Mas até por um efeito positivo, né? É tão... É tão bem feito que nem parece que é difícil, né? É... Pô, fantástico. Ô, Fernando, o que... E você, como consumidor, assim, você já acionou o teu sinistro? Você já usou essa rede? Você já chegou na loja sua pra trocar o retrovisor? Claro que não, porque você dirige mal. só pra testar o... Olha, é... Assim, não sei se eu chegaria na loja e o pessoal não ia me reconhecer. Não ia me reconhecer. Te viram no primeiro dia, né? Então, assim, é... essa experiência, né? Eu não... Realmente eu não consigo reportar ela porque eu entendo que vai ter viés de interpretação aí. Não vai ser uma experiência verdadeira. O que a gente faz é acompanhar isso de outras formas, né? Então, assim, pesquisa de NPS, de qualidade, de serviço. Tem uma série de ferramentas pra gente fazer esse monitoramento e ter garantia de que nós estamos entregando a promessa da venda. Eu falo assim, vamos lembrar que o que é que nós temos que fazer, gente? Nós temos que fazer é entregar o que nós prometemos. O que nós prometemos, o que o corretor prometeu, o que a companhia prometeu. Isso que nós temos que fazer. E entregar bem a um custo adequado. Que ninguém vai pagar uma fortuna por uma cobertura de vida. Tem que ter um limite isso. Então, nós temos que ter eficiência suficiente pra fazer isso e fazer bem feito. Entregar o que nós prometemos. Fantástico. Fernando, acho que, assim, como você falou, muitas pessoas na tua operação 100% das pessoas te conhecem e no mercado algumas pessoas te conhecem talvez de eventos e de momentos que são mais formais, né? O dia a dia. E a gente criou ter um quadro aqui que eu brinco que é um momento que eu pareço a Marília Gabriela que é um minuto final até pra te conhecer melhor. Saber coisas da tua vida, né? O teu dia a dia. Aproximar quem é o Fernando de todas as pessoas que no dia a dia tem acesso e contato com a empresa que você lidera. E são perguntas simples do tipo qual que é um lugar inesquecível? Uma viagem que você tenha feito? Um lugar que você gosta de ir? A minha viagem que me marcou muito são as montanhas rochadas no Canadá. Eu aluguei o motorhome e fiquei uma semana. É mesmo? É uma estradazinha de 300 quilômetros. Você faz em uma semana. Eu fiz em uma semana. Então, você para no camping de um dia, para no outro, outro dia. Paisagens fantásticas. Eu não sei hoje em dia, mas na época só dava para ir no verão porque essa estrada ela fica congelada neve durante o inverno. E você já tinha viajado de motorhome? Não, foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência? Muito legal. Pô, que legal. Eu tenho uma curiosidade e falo que os Estados Unidos e Canadá é muito tranquilo para fazer isso. Tem uma infraestrutura para conectar ele, tirar resíduo, colocar água. Isso. Um momento marcante? Acho que foram alguns. Principalmente o nascimento dos meus filhos. Esse ano, dois momentos foram casamentos de dois deles. Nós temos três filhos. Os dois casaram esse ano. São essas coisas da vida como pessoa que acho que são as que mais marcam. Sim, sim. E um sonho realizado? Olha, é que eu diria assim, são vários, né? Mas eu acho que o primeiro que me marcou mais foi conseguir comprar a casa que eu moro hoje. É um lugar bem próximo da cidade, quase dentro da cidade, mas ao mesmo tempo tenho um contato com a natureza enorme. Acordo com os passarem encantando, parece que eu estou no sítio, estou em algum lugar de interior. Então, isso eu acho que talvez foi o primeiro grande sonho que eu consegui realizar. Legal. E qual que é o teu próximo sonho? O que você está... O sonho bom, eu falo que aqui na Tex, a gente surgiu quando o Omar contou para o meu pai o que ele queria fazer, o que era o teleporte, meu pai falou, cara, se você fizer isso, isso é o sonho de todo corretor. Então, a gente tem essa URL até hoje, né? Tem um site que é osonhodetodocorretor.com.br desse tamanho e cai no teleporte. E o que eu falo aqui é que o bom é que os sonhos mudam, né? Então, a gente sempre está sonhando alguma coisa ou não. Realizou? Tá bom. Então, qual que é o meu próximo sonho, né? Qual que é o teu próximo sonho? Olha, esse ano eu fiz 60 anos. Eu acho que o que eu tenho como objetivo é ir construindo a sucessão. Eu construí a sucessão. No momento que eu possa, a empresa dependa cada vez menos de mim, aí eu olho para trás e eu tenho tranquilidade e confiança de se eu fiz minha missão bem feita. Eu tenho uma frase que serve para todo pai e mãe. A maior missão dos pais, pai e mãe, é tornar-se inútil para os seus filhos. Como assim? Ora, se o seu filho cresceu, se desenvolveu e não precisa mais de você, parabéns, você fez seu... Deu tudo certo. Porque essa é a vida. Então, o sonho, o objetivo, né? Que eu tenho para frente é tornar-me cada vez mais inútil. Interessante. E para a empresa também, né? Também, ela não pode depender de mim, né? Eu comentando esses dias, algumas pessoas... Era muito comum no passado, né? Falaram, não posso tirar férias, né? Eu saí de férias, isso aqui nada vai funcionar. E falava-se isso até com algum orgulho, né? E radicalmente o contrário disso, né? Você tem que sair de férias, estar ausente e nada mudar, né? Sim. Às vezes você tira férias forçada, né? Você ficou doente, aí... Sim, sim. Então, o meu trabalho é... O que eu imagino nos próximos anos é construir a sucessão com... De forma que... Uma das coisas que eu acredito em função disso também é a empresa é maior do que as pessoas. Toda empresa. De parte, ela é maior do que as pessoas. Então, pessoas passam, a empresa fica. O... Muito... Assim, fantástico, né? Recordando o que você falou, né? De o próximo sonho se tornar inútil é... 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 É forte. É muito bom. Muito bom. É um livro. Eu diria que é um livro recente, né? Feitos para durar. São... São histórias, são cases, são estudos feitos de empresas que duram. GE, né? Empresas... É... E... Você sabe que o Steve Jobs, uma das coisas que ele mais pregava, assim, né? Aquele... O foco, né? Talvez da ambição dele era... Era isso, né? Construir uma companhia que... Que ele fosse inútil. Que ele, em algum momento, óbvio, porque a gente sabe o quanto ele gostava de aparecer e ser a cara de tudo aquilo, mas... É isso, né? A GE talvez seja uma... desses grandes exemplos do mundo, né? Um dos fundadores, o Thomas Edison, né? Bom, acho que eu já ouvi falar desse cara criando... Criando umas coisas aí. É... E um filme, Fernando? Rapaz, aí tem... Aí seria uma lista extensa, né? Você gosta muito de filme? Eu gosto, assisto menos que eu gostaria. É, eu também. Eu tive filha, agora... Todo filme virou série. Eu vejo ele em seis capítulos. Sim. Exatamente. Olha, é... É antigo, né? Pra caramba. Mas na época, assim, marcou um pouco, a trilogia do Poderoso Jeffão. Poderoso Jeffão. É um filme que ele... Ele tem a questão da diversidade, da dificuldade. Mostra uma questão... Eu vou falar uma outra frase também, assim, que... Coisas que eu acredito, né? Aham. Se você for perguntar qual a sua frase, vai ser essa, cara. Tá. Sucesso não é destino. Sucesso é uma estrada. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha trabalhado, você está numa situação confortável, eu entendo que aquilo ali é um momento transitório, um momento que aquilo pode passar. se você quer se manter naquela posição, procure pensar o que vai te manter naquela posição. Porque se a sociedade muda, isso é incontestável. Se as pessoas mudam, isso é incontestável também. Por que o seu negócio não vai mudar? Então, se ele não mudar, significa que tudo mudou e você ficou pra trás. Nesse filme, especificamente, o que eu mostro? Mostra a família Corleone passando por momentos. Começa a trilogia na festa de casamento da filha, e depois, daí pra frente, confusão, 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 confusão. Chega uma hora que o filho restabelece o poder da família, recupera, seja como for, sangue, coisa e tal, confusão da nada. As discordâncias dentro da própria família, como um acreditava conduzir, o outro, a nova geração acredita conduzir. Exato. Mostrando também que o caminho não é linear. Você tem intercorrências externas e internas também. Então, a trilogia, na época eu gostei muito, e mostra uma questão assim da transitoriedade do sucesso, e desafios pra você fazer com que não seja transitório, com que ele perdure. Fantástico, fantástico. E você tem ídolo? Não, exatamente. Tem algumas pessoas que inspiram. Um deles eu tenho, a família da minha mãe são empresários, lá no Espírito Santo. Tem um tio que eu tenho uma admiração especial por ele, que tem esse viés do empreendedorismo, de superação de objetivos, em alguns momentos em conversa com ele me inspirou. Qual que é o nome dele? Ayumer, Ayumer Kip. Fantástico. Eu estava brincando aqui com o Fernando, que o Fernando usa o sobrenome Carreira, mas ele, óbvio, também é Kip. E, pelo menos aqui, o Ajame, que é o que o Omar usa, ele é da minha mãe, e o Zanato é do meu pai. E não por qualquer motivo, mas é interessante como a família tem essa composição, o que você carrega do pai, o que você carrega da mãe, como isso vai transformando a nossa vida. E, às vezes, o sobrenome que você usa, às vezes, também tem essas coisas. Fernando, o que que eu... Teve alguma coisa, assim, que eu não perguntei e que você acha que seria legal a gente dividir? Eu acho que você foi bem abrangente. Eu acho que você... Eu consegui, de certa forma, dar uma radiografia, assim, do meu jeito de pensar, da minha maneira. E não só a mim, na realidade, sim, também do que o Grupo Autoglass pensa. Então, essa preocupação nossa com a qualidade do serviço, eu falo que você hoje me deu um depoimento, né, da sua experiência conosco. Isso, assim, me deixa extremamente feliz. Em alguns momentos, eu já falei para a minha equipe o seguinte, olha, é quando algum amigo consumidor chegou na nossa loja para comprar alguma coisa e pode ter achado caro e me reporta isso, isso é uma coisa que não me incomoda tanto. Por quê? Nem sempre vou conseguir ter o melhor preço. Mas quando algum amigo meu vai na nossa loja e me relata uma experiência negativa, de qualidade, isso para mim é o fim do mundo. E aí, isso é uma coisa que eu... É inegociável. É inegociável. O que quebra a empresa não é o preço. Você sempre vai ter um público para cada preço. O que quebra a empresa é a qualidade. E isso é a minha obsessão que, de certa forma, eu procuro transmitir para o meu time. A qualidade como sendo... Qualidade, ela se reflete em várias coisas. Uma delas é respeito. Respeito daquilo que você promete, respeito da sua trajetória, da sua proposta de vida e de negócio que você faz. Então, isso é um drive nosso. E a gente procura materializar isso. Eu fico feliz quando tenho relatos. Obviamente, a gente tem outras fontes de informação para poder garantir isso, né? Mas, o complemento que eu posso falar é disso. O compromisso que o grupo tem com relação à qualidade do que a gente faz. O produto que a gente comercializa, o serviço que a gente presta. Pô, fantástico. Fernando, e dizendo, né? Dividindo com todo mundo, assim, o que eu conheci hoje de você, a forma de pensar, a forma de pensar os problemas, de pensar as soluções, de se comportar e tudo mais, é absolutamente palpável dentro da tua empresa. Porque eu tive a experiência com o... O jargão popular, assim, com o chão de fábrica, né? Eu tive com a equipe que estava instalando. Eu cheguei, faltando cinco minutos para fechar a loja. E aqui na unidade da Pompeia, eu falei com o Carioca. E eu tanto que eu lembro o nome dele, né? Faz meses que eu fui lá. E em nenhum momento eles... E seria absolutamente normal se eles falassem, cara, tá fechando, volta amanhã, né? Eu tava fora do horário. Eu fiz tudo errado. E em nenhum momento eles fizeram menção a isso, assim. Nem de que, pô, que saco. Com esse mesmo nível de entrega que eu vi hoje, paixão pelo que faz, responsabilidade, cuidado e tudo mais, eu vi no cara lá na fábrica. Então, se teu sonho é legado, construir algo que você possa perpetuar, é latente que você tá, de fato, construindo isso, porque eu dei dois exemplos aqui, né? O Carioca, lá na unidade da Pompeia, e o Regis, que parece que tem anos e anos lá dentro da equipe. Então, existe um DNA, existe uma cultura, uma paixão pelas pessoas que fazem parte do time, que são impressionantes, assim. São realmente impressionantes, e são, é inspirador, né? É inspirador ver empresas no Brasil como empresas que a gente via lá fora, né? As Apos, que todo mundo era fascinado, a Apple, que todo mundo quer trabalhar lá e tem um carinho especial, e empresas duráveis. Então, parabéns, obrigado pelo teu tempo de estar aqui pra fazer esse papo, dividir isso com todo mundo, e com certeza, na Tex, hoje, né, as pessoas que a gente tem aqui, que se relacionam bastante com vocês, tem uma admiração muito grande pela Autoglass, pelo como vocês fazem o negócio de vocês. É muito bom, a gente aqui é bastante apaixonado, é muito bom você encontrar pessoas apaixonadas, é legal o papo, né? Você se sente potente falando, né? Então, pô, obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Amir. Só tenho a agradecer também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso negócio. Boa. Pessoal, falei que vocês não iam se arrepender, obrigado por ter deixado o like, se ainda não deixou, deixe seu like agora, se você está ouvindo pelo Spotify também, dá pra fazer a avaliação, é muito importante pra gente, né, porque espalha o conteúdo pra mais pessoas, deixa aí nos comentários, se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre a Autoglass Max Bar, pode deixar nos comentários, a gente divide com o time deles, e vocês já viram como começou bem esse primeiro episódio dessa terceira temporada, então, acompanhe a gente, é um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas como o Fernando Carreira, CEO da Autoglass, e a gente se vê na próxima. Valeu.